Viola e mulher bonita Eu sou uma menina que amo e quero bem O pai dela é valentão, não consente o casamento O pai dela é valentão, não consente o casamento Se o velho não vir na minha, eu roubo a sua filhinha E casamos no mesmo tempo Oh moçada, Viola e mulher bonita é comigo mesmo Com certeza esse coroa já amou e foi amado Acabou-se a fofoquinha, a fofinha vai ser minha E deixou uma briga de lado Viola e mulher bonita são coisas que me convêm Viola e mulher bonita são coisas que me convêm Com a Viola no peito Conquistei uma menina que amo e quero bem Amo e bora moçada